E no vídeo de hoje, a Lady Joker se casou com o Arlequino. Como isso é possível? Ninguém acreditou. Então deixa o like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final pra saber o que vai acontecer. Ai, eu tô tão feliz porque hoje eu vou fazer um piquenique incrível com o meu namorado, o Arlequino. Ai, eu tô tão ansiosa. O que será que ele vai trazer pro piquenique? Ai, já tá tudo preparado. Eu escolhi as frutas que ele gosta. Trouxe vários lanchinhos e hambúrguer, claro. Mas... Ele tá atrasado? Ele não chegou ainda. Será que... Será que aconteceu alguma coisa? Eu acho que eu deveria falar com ele. Não, não, não. Você vai esperar, você não vai surtar. Ele vai vir. Você preparou e avisou a ele que era muito importante esse dia. Ele vai vir sim. Ele vai vir. Calma. Respira. Tá tudo bem, Vivi. Ele vai chegar já já. Ai, você tá muito ansiosa. Você tem que ter calma. Mas é que eu também tô muito feliz. Deve ser isso. Nossa, ele tá demorando muito. Não, alguma coisa aconteceu. Eu vou ter que ir atrás dele. Vini sempre tá brigando com o Arlequino. Então ele deve saber onde ele tá. É isso. Eles tão brigando. Ô, Vini. 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 Ah, você não vai vir não? Então eu vou entrar mesmo. Tá na hora de você deixar o Arlequino ir embora, hein? Vini. Abre essa porta. Eu sei que você tá aí. Oi, irmã. O que foi? Que brincaria? Será que dá pra você deixar o Arlequino ir para o piquenique comigo? Que eu sei que você tava aí brigando com ele. Hoje? Hoje. Vocês sabem disso. Por isso que você fez isso. Pra ele não ir pro piquenique. Você trancou ele aqui dentro. Eu não tô entendendo nada. Como é que ele vai pro piquenique? Olha, ele não tem como ir pro piquenique pra você. O Arlequino sumiu. Me deu um bolo e não apareceu no piquenique. É bom você saber onde ele tá. É lógico. Mas como é que ele vai pro piquenique no dia do casamento dele? Você deve tá maluca, né? Como é assim no dia do casamento dele? Você que tá maluca. Vai casar com quem? Ih, eu tô... Ah, eu acho que você tá meio desatualizada. Ou sei lá, não dormiu bem, né? Olha só aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui que eu recebi? Ó, ó. Deixa eu abrir aqui pra você. Olha só, olha só. É mentira. É mentira, foi você que fez. Eu que fiz? Você que fez. Você que inventou isso tudo. Todo mundo tá convidado. E olha, eu vou porque tô muito feliz. Por quê? Porque ele não vai mais estar com você, né? Porque ele vai casar com a Lady Joker. Lógico, aqui, ó. Casamento. Arlequino e Lady Joker. Todo mundo foi convidado. Faz o seguinte. Não tá acreditando em mim. Vai atrás do Joker. Tá vendo? Ele tá chorando já faz meia hora de semana. Você tá falando sério? Não, tô brincando. Olha, eu tenho que me arrumar. Tá certo pro casamento. Tchau. É mentira. Sua. Tá bom. Tá riscando o casamento. Tchau. Não pode ser. É isso? Ele vai casar com a Lady Joker? Por isso que ele me deixou lá sozinha. Isso não vai ficar assim. O Joker vai ter que me ajudar. E quando eu for... Não, não. Assim, deixa eu voltar. E quando eu for... Joker? Joker? Ei, é você. Olha pra mim aqui. Ai. Aqui. Dá pausa. Pausa, pausa, pausa. Por que você quer que comigo venha rir da minha cara também? Não, não. Eu não vim rir da sua cara. Até porque eu nem posso rir da sua cara, né? Mas, já que você é o mais bem informado, eu quero que você me explique o que tá acontecendo. Eu estou no processo criativo. De quê? Eu terminei meu casamento. A Lady Joker chegou pra mim e disse que não foi uma boa ideia ter casado comigo. Os gêmeos estão tristes. E eu tô aproveitando esse momento pra fazer músicas. Porque, geralmente, os artistas, quando ficam tristes, terminam o namoro, vão fazer músicas. E dão certo. Com licença. Olha o meu espaço. Sai daqui. Não, você tem que me ajudar. Eu acho que a Lady Joker não faria isso com você, não. Não faria, não, né? Não, não faria. Eu já sei. Tipo, a ideia. A gente pode namorar e você... Não, 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 não. Eu prefiro ficar sozinha pra sempre. Mas, olha, você pode me ajudar. Você tá falando sério mesmo? Você acabou comigo agora e quer que eu te ajude? Eu quero que você me ajude pra você voltar com a Lady Joker também. Você não quer voltar com ela, não? Quero. Mas eu não sei se eu quero ajudar, não. Você acha que é sério mesmo que eles vão se casar? É claro que sim. Eu recebi convite. Ela teve a cara de pau de me enviar o convite. Olha, vê se pôde uma coisa dessa. Ele nem me convidou. Pelo menos você ganhou um convite. Eu que nem isso ganhei. Olha, não tenho nada a ver com isso. Sai daqui de perto de mim e me deixa só. Me deixa lonely. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não te corrijo. Peraí, peraí. Eu vou resolver isso. Você vai ver. Eu não vou deixar esse casamento acontecer. Tchau, então vai embora. Sai daqui. Eu não quero saber mais de nada. Você não quer que eu fique aqui, não? Eu quero que você vá embora e resolva logo. Então tá bom. Então eu vou resolver sem a sua ajuda mesmo. Viu? Eu não vou deixar esse casamento acontecer. Você vai me agradecer por isso depois. Ele vai ver. Ela grita tanto. Tudo pela fama. Arlequino! É bom você tá... Olha a plaquinha dele tá aqui. Olha pra cima. Eu acho melhor você descer daí. Porque a gente tem muita coisa pra conversar. Desce daí agora. Rápido, rápido. É verdade que você vai se casar com a Lady Joker? Ah, ainda tenho que esperar a resposta. Então... Então a gente não tá namorando mais? É isso? É isso? Você me largou assim sem mais nem menos? É isso? E você nem teve... Nem teve a consideração de me mandar um convite. Eu não sei o que é pior. Porque pelo menos o Joker ganhou um convite, né? E nem isso eu ganhei. E eu não sei o que é pior. Se é você ter me convidado ou não ter me convidado. Eu não quero esse convite, não. Quer saber o que eu faço com o seu convite? Você vai ver o que eu vou fazer. Esse casamento vai ser arruinado antes mesmo de começar. Você vai ver. Me aguarde, viu? E aí E aí Boa tarde a todos que estão aqui para celebrar o casamento da Lady Joker com o Arlequim. Bom, agora que o rapaz ali parou, agora a gente pode continuar. Então vamos agora concretizar essa união, certo? Lady Joker aceita o Arlequim como seu legítimo esposo. Eu espero que ela diga não, que ela veja que eu mesmo, eu sou o amor da vida dela. Claro que sim, eu sempre soube que sempre éramos a unha e sêmea. Estou errado, ela vai casar com ele mesmo, não acredito não. Arlequim aceita a Lady Joker com sua legítima esposa. Uhul, me livrei do Arlequim! Enfim, bom, aqui estamos com Lady Joker. Sim! Arlequim, um casal que se conheceu e foi amor à primeira vista. Nós aqui estamos muito emocionados em fazer com que esse encontro de vidas passadas e futuras dê certo e continue prosperando na nossa atualidade. Bom, com isso, acredito que todos aqui presentes estão muitíssimo satisfeitos com essa união. Então, para concretizar agora a união desse casal, pode beijar a noiva. Pera aí, pera aí, antes, deixa eu perguntar aqui novamente, né, para a gente ter o desencarno de consciência. Tem alguém que é contra esse casamento? Não, não tem não. Pelo visto não tem ninguém, né, minha gente? Então, pode beijar a noiva. Esse casamento não pode acontecer! Ei, ei, você está atrapalhando o casamento! Você está atrapalhando! Eu estou atrapalhando o casamento? É, mas pode atrapalhar. Você não deveria estar aqui, não! Por quê? Você é o meu irmão, você não deveria estar aqui! Eu quero que você casse com Arlequim, né? Não, você que não deveria estar aqui, você é uma invejosa! E você que não deveria estar aqui, sai da vida! Não, 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 não! Isso deveria ser meu, esse deveria ser o meu casamento! Eu não acredito, eu não acredito no que você fez! Eu não acredito! Irmã, irmã, irmã! Fili, você me acordou! Lógico que você estava gritando! Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito! Eu estava passando escutete de longe! Ai, minha cabeça está doendo! O que você fez? Você deu um soco na minha cabeça! Não deu um soco na sua cabeça, não! Como assim, irmã, sua cabeça está doendo? Eu sei lá, se você... Caiu alguma coisa na sua cabeça? Eu não sei! Eu estava aqui e aí do nada tudo ficou escuro! Essa maçã você trouxe e eu... Essa maçã não estava aqui! Você está fazendo mágica agora? Não, eu acho que caiu na sua cabeça! Ah, é verdade! Com certeza! Mas, irmã, nossa! Que legal esse piquenique que você fez para a gente! É, na verdade, não é para a gente, não! Era para ser um piquenique romântico para o Arlequino, Mas eu acho que ele não vem não, ele não apareceu não! O Arlequino... Ah, o Arlequino, ele vai vir não! Vai vir não! É sério? Ele não vai vir não? Ele está com a Lady Joker! Voltou com a Lady Joker! Ele voltou com a Lady Joker! Estou brincando! Voltou não! Para de fazer isso! Você está mentindo para mim! Mas... Olha ele aí! Ah, você chegou! Você está atrasado mesmo! Eu pensei que você não ia mais vir! Mas eu estou brava com você! Que eu fiz tudo aqui e você não apareceu logo! E eu fiquei um tempão esperando você! Eu até apaguei e nem sei o que aconteceu! O que você está vendo? Não acredito! Não acredito! Não acredito! É que... Depois eu te explico que foi muita coisa E a gente já perdeu muito tempo do piquenique! Você vai querer ficar com a gente no nosso piquenique? Não! Não mesmo! Tem certeza? Com certeza! Eu queria que ele estivesse voltado mesmo com a Lady Joker! Tchau! Você ousa falar isso? Vai embora mesmo que é melhor! Eu estava doido para te ver! Mas você demorou muito, viu? Eu fiquei aqui esperando um tempão! E você... Eu sei o que aconteceu! Você estava com a Lady Joker de verdade! Foi sim! Eu estava aqui e eu vi tudo! Eu fechei o olho e aí... Começou a acontecer! Eu estou maluca? Eu não estou maluca não! Eu quero só ver o que você... Foi um sonho? É claro! Faz sentido! Eu estava aqui e aí você demorou demais, né? E aí o Vini achou aquela maçã e ela deve ter... Ah! É isso! É isso! Ah! Está tudo explicado! O docinho de coco e eu estava brigando com você por nada! Eu fui muito mal com você! Mas tudo bem! Agora a gente vai comer frutas! Piquenique! E está tudo certo! Ah! Isso aí vai! É isso aí!